O que é mototaxista? Olá, você que é mototaxista aqui no Rio de Janeiro, eu quero dizer para vocês que na nossa prefeitura a profissão de vocês vai ser regulamentada. Nós vamos dar autorização individual e organizar os pontos para que vocês tenham melhores condições de trabalho. Boa parte da população no Rio de Janeiro tem no mototaxista a principal forma de se deslocar na cidade, principalmente nas favelas e nas periferias da cidade. Então vocês terão uma profissão no nosso governo. Seu cota!